Neste episódio de Sonic Adventure Blast 2, vamos encerrar com as fases do Sonic. O que raios é Sacred Sky a propósito? E... Isso... Parece... Fase de, sei lá, algum hack de Super Mario 64. Eu acho que isso é a melhor maneira de... Será que isso é de Rodea, The Sky Soldier? Eu acho que pode ser. Isso parece aleatório o suficiente pra isso, mas o... Level Design aqui, ele não parece a coisa mais brilhante do mundo. Mas, sei lá, simplesmente o estilo de música orquestrado meio genérico já dá uma ideia. A propósito, acredito que o próximo episódio vai ser simplesmente somente pós-comentário de fases que a gente já fez. E o motivo disso é que... Eu tô com bastante pós-comentário já gravado, é somente isso. Mas, olha, essa fase aqui não tá parecendo a melhor do mundo. Ok, pelo menos não é tão longa assim, mas... Muitos segmentos longos de simplesmente loops, etc. Isso parece... Olha, simplesmente um terror absoluto de se conseguir ranks altos. Só... Só dizendo que, tipo... Olha, Sky Rail e etc... Sky Rail? Por que eu disse Sky Rail? Eu não sei. Enfim, rank A em Frog Forest e outros ranks A simplesmente são pesad... Eu odeio isso. Eu tô já imediatamente odiando isso. Porque, tipo, olha só. Os anéis estão todos separados aqui. Eles não estão simplesmente em lugares que fazem muito sentido para você poder utilizar a Lightspeed Dash. Isso, como todos devem perceber, é realmente terrível. Mas, yeah, como vocês devem perceber também, eu aumentei a taxa de quadros mais ainda acima do limite que a minha tela consegue mostrar. Simplesmente porque eu tô começando a achar que isso favorece o gameplay. Tipo, yeah, objetivamente isso significa que isso tem mais amostras de detectar o que você está apertando. O que significa que essa sensibilidade permita que você faça mais coisas. Mas, também pode ser que, sei lá, isso favoreça na física da engine do jogo. Mas, eu não sei. Enfim, Frog Forest. Frog Forest é absolutamente um desastre. Peraí. Oh, quer saber? É interessante o fato de ter tantos anéis ali. Mas, yeah. Eu estou interessado em fazer o rank A da primeira missão aqui. Porque eu acredito que isso não vai ser nada mal de se fazer. Simplesmente sair atacando os inimigos provavelmente vai ser o suficiente aqui. Mas, yeah, pena que os anéis estão tão separados dessa maneira. Isso não é legal de modo algum, mas é o que está acontecendo. Ok, agora a gente enrola. Isso parece perfeito. Ótimo. Oh, uau! Dá pra você subir ali em cima simplesmente desse jeito. Genuinamente incrível. Ah, eu estou um pouquinho preocupado. Quer saber? Eu vou deixar aquele robô ali simplesmente. Boing, 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 boing. Eu acho que isso... Ok. Extreme... Quer saber? Ah! Otimizar aquela parte ali é provavelmente uma parte importante de se conseguir o rank A. Se eu não já for conseguir o rank A aqui. Mas a verdade é que eu não sei, não tenho a menor ideia, mas... Meu, essa parte lateral aqui, eu não tinha interpretado como sendo uma parede da primeira vez que eu fiz essa fase. Como vocês puderam perceber? Eu tenho certeza. E ali não é um bom lugar pra se rolar. Viu só? Rank A é simples. Rank A é completamente simples. Onde raios eu poderia encontrar um tchau perdido neste lugar? Ok. Eu tenho uma ideia de onde o tchau perdido pode estar. Somente uma. Pera aí. Talvez... Talvez eu deveria ter explorado um pouquinho mais, mas na verdade... Mé. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Ok. Vamos lá. Deixa eu ver se é o que eu acho ou não é. Ok. Vamos aqui. Começa a rolar aqui. Não, não, não. Tinha que ter começado a rolar depois. Mas ok. 609. Rola no ápice. Não foi o suficiente pra ter me deixado lá. Pra falar a verdade, acabou sendo pior do que a minha outra tentativa. O que honestamente me surpreende, mas tudo bem. Deixa eu continuar seguindo por aqui. Ok. Com isso nós terminamos aqui. Será que eu posso... Hum. Olha, vocês estão vendo ali? Tem uns... Tem uma cadeia de bubbles existente ali, etc. Tem uma coisa. Eu acho que é certamente ali que a gente vai acabar encontrando o tchau perdido. Mas eu não sei exatamente como chegar ali. E isso vai acabar sendo o maior desafio. Ou... Eu tava pensando em explorar um pouquinho mais as beiradas ali, mas tanto faz. Ok, eu sei. O motivo de eu ter falado que isso aqui parecia hack de Super Mario 64, tá que tipo? Isso aqui basicamente é o negócio da Wincap. Ah! Não foi o suficiente. Meu, como... Como chegar ali? Ah, quer saber? Ah, dessa maneira. Simplesmente atravessar o teto ali. Ok. Não foi o que eu imaginava, mas... Ahn... Isso... Eu acho que deve prestar pra você ir mais rápido. E isso não me leva a achar o perdido nenhum, pra falar a verdade. Ahn... Isto é um fato... Que me enche de preocupação, agora que eu tô pensando. Ahn... Hum... Não tem exatamente muitos lugares aqui... Que o jogo poderia utilizar pra esconder um tchau. Ok, bom. Cheguei de volta ao começo da fase. Isso é certamente algo interessante, mas... Ok. Vamos lá. Procurando... Tchau os perdidos. Isso aqui foi... Olha... Uma proeza. Ok, deixa eu... Voltar aqui... Examinar as viradas. Meu... Acho que... Numa dessas plantas gigantes... É onde eu vou acabar encontrando um tchau. Isso me preocupa. Pera aí. Certamente não no... No início da fase, não é? Pra falar a verdade, o fato de você começar... A fase já... Em cima de uma dessas plantas... É algo que... Indica... O tipo de coisa... Que você deve... Tentar procurar aqui. Ok. Hum. Meu... Se eu pelo menos tivesse... Escutado... Um tchau em algum lugar... Eu teria... Uma noção melhor. Mas eu não escutei tchau nenhum. Ok, quero saber. Que tal... Isso aqui. Eu posso subir aqui em cima. Tem algum tchau por aqui? Não? Hum... Nenhum tchau por aqui. Então... Eu vou dizer tchau... Para este lugar. Ahn... Oh, eu ia... Querer ir pro... Vocês ouviram? Vocês ouviram? Porque eu acho que eu ouvi. Ahn... Ok. Encontrar uma maneira de chegar ali rapidamente... Para a missão... Parece complicado, mas... Eu acho que eu ouvi. Bem distante. Mas não aqui. Ok. Deixa eu ver. Será que eu consigo de alguma maneira... Chegar ali a partir de outra direção? Se eu pudesse olhar para baixo... Olha... Seria... Uma... Tremenda de uma ajuda. Ok. Eu posso simplesmente... Cair a partir daqui em cima. Oh, qual... Robôs da GAN... Por favor. Vocês só... Existem para serem convenientes... E para serem fontes de pontos. Aquele ângulo foi completamente terrível. Ok. Que tal este ângulo? Haha! Perfeito. Ahn... Imperfeito. É um abs... Absolutamente não estou escutando nada por aqui. Ok. Deixa... Deixa para lá. Meu, eu... Espera aí. Eu acho que... Oh, meu Deus. Olha ele ali. Oh, eu sabia que seria algo assim. Mas não sabia que seria aqui. Olha só. Uau. Que lugar para ficar. Aquele tchau certamente está mais perdido do que a maioria. Twinkle Circuit só tem três missões e tem um monte de pontos de interrogação. Strafe? Drift. Drift. Or climática. Oh, eu não estava preparado para gameplay completamente diferente. Gente, eu não estava preparado de maneira nenhuma para gameplay completamente diferente aqui. Oh, espera um momento. Eu também não imaginava que isso aqui fosse parecer com F-Zero, porque... Oh, minha nossa. Isso aqui não é Twinkle Circuit. Isso aqui absolutamente é F-Zero. Ah, mas o jeito que você faz drift ali parece realmente esquisito para mim. Só dizendo. Ah, ok. You've got most power. Eu não tenho a menor ideia de como, raios, eu vou conseguir um rank bom aqui. Tipo... Ok, quer saber? Eu não tenho ideia, portanto eu vou simplesmente ficar aqui em paz, sem me preocupar com o rank. Espera aí, dá para simplesmente ficar segurando... Não. Eu tenho que ficar apertando várias e várias vezes o botão de boost. Ok. Eu compreendo completamente. Alguém, por favor, a propósito, pegue essa fase e jogue para... De alguma maneira, F-Zero X. Isso é o que eu tenho a dizer sobre isso, mas... Tem algo extremamente... Bom, o computador reiniciou sozinho e... O meu save foi para o saco, o que é simplesmente uma coisa maravilhosa de se ver. Se eu vou continuar fazendo os rank-as, provavelmente depois dessa não. Incrível o fato de não ter backups de saves, etc. Mas, enfim... O que eu estava dizendo, depois de eu ter terminado a fase, eu terminei a fase aqui... Isso aqui provavelmente é mais questão de você coletar uma grande quantidade de anéis do que qualquer coisa. Simplesmente terminar Twinkle Circuit com o rank-A. Eu tinha conseguido o rank-B. E eu não tenho exata noção do que raios. Olha, eu não gosto de ter que apertar os dois botões de drift aqui para eu conseguir fazer drift. Parece algo tão sem naturalidade e confunde a mente realmente. Mas, quer saber, confundindo a mente realmente ou não, isso aqui não vai importar muito. Meu, o saco é que agora eu não tenho noção de onde eu já fiz a rank-A no episódio ou não. Vou basicamente ter que manter uma base de dados independente. Se eu realmente quiser... O que... Eu não sei. Ah, quer saber? É meio que bastante natural aqui. Eu aprovo o gameplay. Mas é, não é meio esquisito ter um... Ok, isso aqui foi simplesmente um rank-A. Como eu imaginava. Mas é, bem no momento que estava voltando ali para aquela tela foi quando o computador reiniciou. Que, olha, simplesmente é um negócio maravilhoso. Me pergunto se isso tem a ver com aquele problema de uma última atualização do Windows. Que basicamente significa que em alguns SSDs o sistema fica mais instável por causa que eles aumentaram o tamanho máximo de uma coisa que poderia não ter sido aumentada. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Tanto faz. Mas... Mas aí é só 150 anéis. Olha, simplesmente pelo tipo de gameplay existente aqui... Ah... Isso... Aqui é certamente... Algo que... Coisas missões não são... Super interessantes. Que é tipo... Eu basicamente fiz a mesma coisa. Mas o que raios é a terceira missão? Espera aí. Será que vai ser corrida contra o Might? Ah não! Isso aqui é simplesmente... Ei! Vai rápido! Ok. É tipo... Uma corrida contra o Might sem o Might. Um minuto e trinta. Eu não já basicamente estava concluindo isso aqui rápido. Eu não sei. Quer saber? Pensar no que eu sei aqui ou não. Só me causa preocupação. Mas... Ah... Isso aqui... Será que isso aqui é uma maneira de tentar fazer um fangame de F-Zero? Agora que eu estou pensando. Porque eu acho que sim. Isso aqui pode, de alguma maneira, ser uma prova de conceito. Mas... Eu... Não sei. Um minuto e trinta. Eu espero que isso não seja super... Difícil aqui. Ah! Quer saber? Se for super difícil quanto as missões do Might... Eu vou simplesmente deixar isso para outra ocasião. Mas eu vou ter que gastar uma quantidade de tempo. Simplesmente verificando a minha situação de ranks no jogo após a tragédia ter ocorrido ali. Ok. Faltam uns poucos segundos para sucesso ou fracasso. E isso aqui é... Quer saber? Extremamente fácil de se concluir. Extremamente fácil de se concluir, mas tipo, é um rank automático ou não? É um rank automático. Ok. E agora... Eu estou curioso sobre o Tails, porque tipo... Basicamente são as mesmas fases com ele, na verdade. Ok. Parece que são menos fases, mas tipo... Com o Tails, isso aqui não é simplesmente o caso dele ser basicamente a mesma coisa que o Sonic. Porque tipo... É... Isso aqui é um tutorial. Aprenda os básicos. E tipo... O Tails tem um drop dash. Ele basicamente tem as mesmas capacidades exatas que o Sonic tem, na verdade. Ahn... Você pode, inclusive... Ahn... Sair quicando da mesma maneira. Você pode conseguir combos contra inimigos da mesma maneira. A única coisa é que o Sonic tem aquela pisada que é basicamente inútil e o Tails não tem. Ahn... Também parece pra mim que o Tails é bem mais lento. Mas eu não sei se... Isso significa muito ou não. Algo me diz que tipo... Tentar fazer rankear aqui com o Tails vai ser... Uma diferença muito pequena. E tentar fazer essas fases provavelmente vai acabar sendo redundante. Mas... Vamos fazer aqui o tutorial primeiro. E ver... Isto. Porque aí algo me diz que... Olha... Honestamente... Algo me diz que simplesmente tentar seguir em frente nisso aqui... É algo que vai... Não exatamente compensar. No fim das contas. Em termos de rankear. Simplesmente... Melhor fazer as coisas que são diferentes com Tails e pronto. Ou sei lá... Simplesmente fazer o pivô para os rankear. Tails vai ser simplesmente a mesma coisa. Tipo... Cloud Temple aqui é a única coisa... Diferente... Peraí... Tem... Cold Temple... Dragon Road... Metal Harbor... Green Hill... Frog Forest... Seas Escape... Sky Rail... Seaside Hill... Brackle Highway... Tem algumas fases que são diferentes... A única fase diferente que o Tails tem... É... Cloud Temple. Ok... Eu sei onde a Esmeralda fica... Aqui nesse lugar? Não. Então... Lestamente... Procurar onde a Esmeralda se encontra... É provavelmente... A coisa mais importante de se fazer aqui. Ok... Isso já... Começou realmente mal a propósito. Ok... Vamos aqui pro topo... E vamos... Ver... É interessante que os pontos de... Interrogação... Permanecem aqui a propósito... Deixa eu simplesmente ver... Onde essa Esmeralda... Se encontra... Pra quando eu for fazer o modo arcade com... Oh... A Esmeralda tá literalmente aqui de graça... Deixa pra lá... E o Knuckles tem suas fases que não são muitas... Mas... Eu... Absolutamente... É... Vamos fazer Castle Town. Ou... De... Sonic... And the Black Knight. Ok... Tá aí algo que eu certamente não esperava de maneira alguma. Mas... Ok... Vamos... Vamos ver aqui... Isso aqui pode ser interessante... Ok... Eu estive perto... Ok... Mas... Onde? Será que eu tenho que cavar? Ok... Eu acho que você não pode cavar... O que me anima... Mas... É... Quando eu chego aqui... Ou... Aqui então... Ahá! Esmeralda detectada! Ok... Tá ficando... Verde... Aqui nessa direção... Ok... Chegando perto... Aí eu fiquei mais longe... O que significa que tá aqui no meio da floresta... Não é? Ah... Oh! Sim! No meio da floresta... Bem fácil de se coletar... Ok... Agora... O quê? Eu encontrarei aqui... Eu... Hum... Não sei... E é... Esse é o problema... De quando você faz essas fases... Chega... Um momento que simplesmente tem uma das esmeraldas que... Se recusa... A aparecer de qualquer maneira... Aí você fica que nem um tonto... E percebe que se não apareceu em momento algum ali... Significa que está nesse caminho... Opa! Pra cima não está correto... Portanto... Hum... Aqui... Aqui por perto... Aqui atrás... Aqui em cima... Ok... 14.210... Eu acho que isso basicamente significa um Rank A, não é? Não... Isso aqui foi um Rank B... Ok... Mas... Bom ter uma noção... Vou encerrar o episódio por aqui... Porque eu estou... Extremamente desanimado...